Força de vontade e superação não faltam ao judoca Vitor Penalber. Era destro e virou canhoto porque lesionou o cotovelo. Era promessa olímpica e foi suspenso dois anos por doping. Mas Vitor não desistiu e voltou ao tatame. Em 2015, foi bronze no Mundial e nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Agora, em 2016, o carioca Vitor vai lutar em casa em busca do ouro olímpico. NBR, somos todos Brasil!